Se nas horas tão difíceis, em que sempre a dor vem, Deus permite o alívio, em Jesus o sumo bem, E lutando contra a morte, que a nós quer destruir, O Mestre, aleluia, nosso amado, lá do céu, faz-nos ouvir, O Mestre, aleluia, nosso amado, lá do céu, faz-nos ouvir, Sons, aleluia, sons e vinais, que alegram e livram os mortais, Sons, aleluia, sons e vinais, são vozes de anjos eternais. E lutando contra a morte, que a nós quer destruir, O Mestre, aleluia, nosso amado, lá do céu, faz-nos ouvir, O Mestre, aleluia, nosso amado, lá do céu, faz-nos ouvir, Sons, aleluia, sons e vinais, que alegram e livram os mortais, Sons, aleluia, sons e vinais, são vozes de anjos eternais. O Mestre, aleluia, sons e vinais, que alegram e livram os mortais, A morte, aleluia, sons e vinais, que alegram e livram os mortais, Quando eu andava sem Jesus, vivia nas trevas sem luz, no grande mar da escuridão. Era um grande abismo em que eu me encontrava, nas vagas do pecado naufragava. Mas, me olhando para o céu, vi o clarão que me mostrou o caminho da feliz mansão. Vi um piloto, Jesus, que guiou a minha nau com sua forte mão. Glória a Deus, entreguei todo o meu coração a Jesus. E na cruz, autor do salvação, me remiu, com seu sangue me comprou. E no grande mar da escuridão me libertou, Jesus, meu salvador. Hoje eu liberto do pecado, louvo a ti, Jesus amado, pois me deste a salvação. Que custou teu sangue, derramado lá na cruz, ali que foi torturado o meu Jesus. Oh, que nome tão maravilhoso, que enche-nos de santo gozo, com mais que este coração. Glória a Deus, entreguei todo o meu coração a Jesus. Glória a Deus, entreguei todo o meu coração a Jesus. E na cruz, autor do salvação, me remiu, com seu sangue me comprou. E no grande mar da escuridão me libertou, Jesus, meu salvador. No tempo que eu andava, nas trevas da perdição, por Jesus Cristo eu clamava. Salve-me por compaixão, hoje sou salvo na graça, alcançou-me seu amor. E deu-me por companheiro, o santo consolador. Ele é meu guia amigo, que me consola e dá paz, que me leva sempre a beber. Da água que satisfaz, sempre que eu falho, ele clama, dentro em mim a dizer. Oh, meu amigo, não sejas ingrado no teu poder. Lembra do que o Criador vê sem você merecer. Deus, seu filho amado, na cruz pra tua alma viver. Peça pelas criancinhas, que nada sabem do além. Que Deus as protege e caminhe, aos braços de Jesus amém. Vivemos num barco e singra de noite. E não compreendemos a dificuldade, mas Cristo no leme vai tudo aclarar. Com ele no leme, em perigo ou trevas, nós descansaremos. E o barco adiantar, no porto celeste, por a nossa vida, pois que venceremos as ondas alto-mar. As ondas nos cobrem, e o vento é contrário. Mas Cristo no leme vai nos ajudar, mas Cristo no leme vai nos ajudar. E as nossas tristezas e os duros trabalhos serão sepultados nas ondas do mar. Com ele no leme, em perigo ou trevas, nós descansaremos. E o barco adiantar, no porto celeste, por a nossa vida, pois que venceremos as ondas do mar. No mar desta vida eu sigo a vagar, em lutas constantes eu vivo a sonhar. Como o santo dia que breve virá, em que a jangada no céu vai estar. Nas horas difíceis Jesus vem guiar, a frágil jangada que vai afundar. Se ele socorre tudo fica bem, e doce esperança em mim sempre vem. Cantai, 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 ó povos da terra, Jesus capitão. Cantai, cantai, ó naus que rumando a céu chegarão. Montade infinita e doce prazer, ele traz sempre aquele que o receber. É guia na luta, no mar do inimigo, ele tem caminho a fará do perigo. Cantai, 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 ó povos da terra, Jesus capitão. Cantai, cantai, ó naus que rumando ao céu chegarão. Eu tenho um amigo que me ama, me ama. Me ama, me ama, eu tenho um amigo que me ama, seu nome é Jesus. Jesus, 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 seu nome é Jesus. Jesus, 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 seu nome é Jesus. Jesus, Jesus, seu nome é Jesus. Um só Deus, um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só amor, um só batismo, um só espírito, e esse é o consolador. Jesus, Jesus, seu nome é Jesus. Deus, Jesus, seu nome é Jesus. Deus, seu nome é Jesus. O LIVRO DE DEUS 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 O LIVRO 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 DEUS Seus olhos abriam, eu agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que no céu trouxe nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, com perder-me não fiz, ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi, meu pecado castigado em Jesus. Foi ali, pela fé que meus olhos abri, eu agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meus pecados e vi, sobre mim o castigo da lei. Mas com pressa fugir, em Jesus me escondi, e refúgio, estudo onde eu achei. Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi, meu pecado castigado em Jesus. Foi ali, pela fé que meus olhos abri, eu agora me alegro em sua luz. Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi, meu pecado castigado em Jesus. Tudo é paz, tudo é amor, dormem todos em redor. E aí, pela fé que meus olhos abri, meu pecado castigado em Jesus. E aí, pela fé que meus olhos abri, meu pecado castigado em Jesus. E aí, pela fé que meus olhos abri, meu pecado castigado em Jesus. E aí, pela fé que meus olhos abri, meu pecado castigado em Jesus. E aí, pela fé que meus olhos abri, meu pecado castigado em Jesus. E aí, pela fé que meus olhos abri, meu pecado castigado em Jesus. E aí, pela fé que meus olhos abri, meu pecado castigado em Jesus. E aí, pela fé que meus olhos abri, meu pecado castigado em Jesus. E aí, pela fé que meus olhos abri, meu pecado castigado em Jesus. E aí, pela fé que meus olhos abri, meu pecado castigado em Jesus.